Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Careca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Aí, papo rap É o Correleone, piranha É isso que ela gosta de ouvir, porra Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, e aí, chega aqui, encosta aqui, hein? Deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau E se eu gostei de produzir, eu não tiro na concorrência Mano, cara, não quero estragar o velório Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Sereca que vai no chão, a papela é pra cá Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Ai, papo, rap É o coelho, olha, piranha Tranquilo Esse que ela não gosta de ouvir, porra Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, e aí, chega aqui, encosta aqui Deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau OTS, vá OTS, vá Você mostrau a produzir Quando eu tiro na concorrência Mana, cara, lua, guarda o dólar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Sereca que vai no chão, a papela é pra cá Tô te observando nova, tô te dando rebolar Tereca que vai no chão, a papela é pra cá Abobrola pra cá Abobrola pra cá